O galpão do mercado do Mafuá foi transformado em sala de aula. Os vendedores receberam orientação sobre a importância de comercializar carne inspecionada. A orientação aqui é uma campanha educativa para que esses permissionários dos mercados públicos de Terezina adquira essa mercadoria, essa carne de abatedouros fiscalizados, inspecionados pelo município, pelo estado ou pela União. No caso que é o Ministério da Agricultura, o estado, o órgão responsável é a ADAPE e da Prefeitura o serviço de expressão municipal que é ligado à SDR. Procon, Superintendência de Desenvolvimento Rural de Terezina e SEBRAE, começaram a fazer fiscalizações em tradicionais pontos de vendas de carne. Durante toda esta semana, a Força Tarefa visita os mercados públicos de Terezina. A ação tem inicialmente um cunho educativo, mas até o fim do mês a fiscalização começa efetivamente. Depois haverá um retorno e já entra a parte já repressiva, ou seja, notificando para que eles se adequem à legislação e posteriormente interdição. Qual a orientação para o consumidor? Ele também pode verificar esses selos na carne? Isso. O consumidor tem que prestar atenção, verificar se essa carne é inspecionada, se ela tem qualidade, se ela está resfriada. A carne não pode ser comercializada como nós estamos verificando. Ela tem que ter uma câmara frigorífica, ou seja, toda refrigerada. Seu Antônio mostra com orgulho o selo que garante que a carne que vende é legal. O senhor tem esse cuidado, né, seu Antônio? Tenho, tenho cuidado bastante. O consumidor também cobra esse cuidado? Cobra, cobra sim. Depois do trabalho educativo, quem insistir em desrespeitar as normas sanitárias vai ser punido, com advertência, multa e até a interdição do estabelecimento.